Olá, meus amores, tudo bem? Bem, chegou aquela hora mais legal da aula de literatura, quando a gente faz a leitura do nosso livro paradidático. Vá lá, pegue o seu para acompanhar a nossa leitura de hoje, tudo bem? Vamos lá, então, começar aqui o primeiro capítulo de A Cor da Ternura. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre ele, falamos um pouquinho sobre a autora e hoje nós vamos iniciar realmente a leitura. Vamos começar aqui, Primeiras Lembranças. Pegue o seu livro, me acompanhe aqui na página 9. Vamos lá para a leitura? Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava a vental e eu ia. Colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos no decote do seu vestido, arrancava deles os seios e eu mamava em pé. Ela aproveitava o tempo, catando piolhos na minha cabeça ou trançando-me os cabelos. Conversávamos às vezes. Mãe, a senhora gosta de mim? Ué, claro que gosto, filha. Que tamanho? Perguntava eu. Ela, então, soltava minha cabeça, estendia os braços e respondia sorrindo. Assim. Imaginem só essa manifestação de afeto. Vamos lá, continuar. Eu voltava ao peito, fechava os olhos e mamava feliz. Era um tanto certo do amor que precisava, porque eu nunca podia imaginar um amor além da extensão dos seus braços. Outra vez, no meio da mamada, eu parava e começava. Cadê o toicinho? O gato comeu. Cadê o gato? Foi caçar um rato. Cadê o rato? Foi no mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Eu interrompi as perguntas da brincadeira para saber coisas além dela. Uma vez foi assim. Quem fez o fogo e a água? Deus, é claro. Quem haveria de ser? E se pegar fogo no mundo? Ele faz a água virar chuva e apagar o fogo do mundo. Mãe, se chover a água de Deus, será que sai a minha tinta? Credo em cruz. Tinta de gente não sai. Se saísse, mas se saísse mesmo, sabe o que ia acontecer? Pegou-me e fazendo cócegas na barriga, foi dizendo. Você ficava branca e eu preta. Você ficava branca e eu preta. Você ficava branca e eu preta. Repentinamente, paramos o riso e a brincadeira. Parou entre nós um silêncio esquisito. Achei que ela estava triste, então falei. Mentira, boba. Vou ficar com essa tinta mesmo. Acha que eu ia deixar você sozinha? Eu não. Nunca, nunca, nunca mesmo, tá? Daí ela fingiu umas palmadas na minha bunda. Saiu correndo pelo quintal afora. Quem chegar, por último, vira sapo da lagoa. Corri também, dando largas passadas, tentando pisar no rastro dela. Mas as coisas começaram a mudar. Era só eu querer mamar e ela se esquivava. Cecília, dizia ela, traga a garapa da menina. Outra vez, era só eu botar a mão no decote do vestido e vinha a saída. Uma bolacha caseira, uma goiabada, uma laranja ou qualquer outra gulozema para me tapear. Um dia, emburrei, joguei tudo fora. O que me ofereceram? Recusei-me a comer qualquer coisa. Foi quando ela resolveu me explicar. É que o leite da mãe tá podre. Quem e quem foi que apodreceu ele? Perguntei inocente. O gato da Maria Polaca fez caca no meu peito. Por que você deixou ele entrar aí, mãe? Ela não me respondeu. Chamou a Cecília e disse, leva ela para ver os porquinhos e mais baixo. Não vai deixar ela ver o bichinho mamando que ela pode aguar. Saímos. Eu soluçava baixinho e limpava o rosto com as costas das mãos. Nisso, passou um gato rajado diante de nós e eu me lembrei de uma coisa. Cecília, de que lado fica a porta da teta da mãe? Minha irmã olhou dos lados, viu uma pedra na margem da estrada, sentou-se nela e carinhosamente foi me falando. Vem cá. Vou te explicar direitinho. É que a mãe encontrou o nenenzinho pra nós. Você já é mocinha, tem dente, pode comer tudo, não é? Agora o neném não. Daí a mãe tem que guardar o leite pra ele, entendeu? Ah, é por isso que a mãe foi na cidade outro dia. Cecília, como é que vai ser o... como é que vai ser ele? Vai ser gordinho, bonito e chorão. Respondeu-me rindo. Baixei a cabeça, com o dedão do pé comecei a fazer um buraquinho no chão. A Cecília levantou-me, pegou-me no colo e se pôs a caminhar. Comecei a sentir muito sono, mas ainda pedi, se ele chegar à noite, você me chama? Deitei-me no seu ombro e adormeci. Ela era linda. Nunca me cansei de olhá-la. O dia todo arrastava os chinelos pela casa, ia e vinha. Eu também ia e também vinha. Quando me pegava no flagra, bebendo seus gestos, esboçava um riso calmo, curto. Meu coração saltava feliz dentro do peito. Eu baixava a cabeça e fechava os olhos. Revivia o riso dela mil vezes e, à noite, deitava-me mais cedo para pensar no doce cheiro de terra e mãe. Um dia, quando venerava seus pés, vi que estavam inchados. Fui devagarinho subindo à vista. As pernas estavam exageradamente grossas. A barriga parecia a barrica onde guardava a água de bebê. Mãos, braços, rosto, tudo inchado. Comecei a tremer e ficar impaciente. Que doença seria aquela e que minha mãe explodisse? Desesperei-me. Precisava achar alguém para saber se ela estava para morrer. Precisava saber se quando mãe morre, a gente pelo menos morre também. Saí correndo, quem estava fora. Então, vi a Sema, minha irmã mais velha. Corri para ela. Sacudia fortemente. Perguntei, chorei, insisti. Mas a Sema continuou comendo torrões. E soltando a bábala macenta pelos cantos da boca. No desespero, havia esquecido que ela era excepcional. Meu poema bulbo. Com meu vestido de florzinha azul, limpei sua boca. E agarrada às suas mãos, esperei impacientemente alguém chegar. Não demorou muito. Vi a Arminda surgir lá na curva do caminho. Ela tinha ido levar almoço para meu pai e os outros irmãos que trabalhavam na colheita do café. Soltei as mãozinhas da Sema e fui encontrá-la. Arminda, disse eu. Acho que a mãe vai morrer. Por favor, leve ela para a dona Chica Espanhola Benzer. Ela está desse tamanho. Estiquei os braços para o lado e depois fiz um círculo querendo mostrar o tamanho da barriga dela. Arminda, continuei. Me pega no colo que eu estou com frio. Por favor, leva ela. Pegou-me carinhosamente e começou a acariciar. Me disse. A mãe não está doente. Bobinha. Lembra que a Cecília te contou que ela tinha encomendado o neném? Então, ele está guardado na barriga dela. Por isso que a mãe está gordona. Você não está dormindo comigo? Pois é, é para não machucar o neném. Resmunguei. Arminda, eu gosto de você, mas eu queria dormir com a mamãe. Porque a orelha dela é mole e esquenta até a minha mão. Você também é boazinha, mas a sua orelha... Chorei novamente, baixo e calmo. Chegando em casa, minha mãe serzia uma camisa xadrez, em pé, encostada no fogão apagado. A Arminda piscou disfarçadamente e falou para ela. Tem gente querendo colo. Dá aqui a roupa que eu acabo de remendar. Minha mãe entregou a roupa para a Arminda e sentou-se numa cadeira feita de palhas trançadas. Estendeu os braços e eu fui como se caminhasse para o céu. Fiquei toda torta. Escorregava e não conseguia pousar a cabeça no seio. Tão e sempre amigo. No entanto, não disse nada. Não agradeci. Não reclamei. Apenas respirei fundo para recolher o eterno cheiro de terra e mãe. Um dia, ao acordar, não ouvi nenhum barulho e nem senti o cheiro agradável de café novo vindo da cozinha. Estava só na cama. Já me preparava para ir ver o que estava acontecendo quando Iraci entrou no quarto dizendo Você tem que ficar aqui, quietinha. Não pode se levantar ainda. Notei a carinhosa mais preocupada. Fiz mil perguntas, todas de uma só vez. Por que não posso? Cadê a Arminda? Onde está a mãe? Já gaguejava engolindo lágrimas de medo e incerteza quando Iraci apresentou, apressou-se explicando. A Arminda foi trabalhar e eu fiquei no lugar dela. Não precisa se assustar. O pai foi buscar a dona chique espanhola. A mãe está deitada. A dona chique espanhola? Perguntei apavorada. Não é nada de mal, bobinha. Ela vai ajudar o nosso neném a nascer. Saiu. Nesse mesmo instante comecei a ouvir minha mãe gemer baixinho. Gemia, gemia, gemia. Tapei os ouvidos com o travesseiro e só deixei os olhos à descoberta. Que marejados de lágrimas acompanharam a chegada de meu pai e de dona chique que vinha dando ordens. Alguém põe água para esquentar? Faça um chá bem quente de hortelã com pimenta do reino. Minha mãe gemia, gemia. Um dia se arrastava e eu ali, esquecida. Ninguém lembrou que eu poderia sentir fome, sede, nem eu. O sol entrava por seus raios, já cansados pela fresta da janela. Quando, sem poder fazer mais nada, levantei-me, ajoelhei-me aos pés da cama e comecei a rezar. Minha Nossa Senhora do Oratório, da minha mãe, faça que ela não chore. Eu nunca mais vou xingar um neném de diabo e cocô no meu coração. Se ela parar de gemer, daqui pra frente vou só falar Jesus e doce de leite pra ele. Amém. Fiz o sinal da cruz e quando me encaminhava para a cama novamente, para dali continuar a vigília, os gemidos pararam. O choro forte do bebê abriu o espaço e entrou no quarto abruptamente. Jesus nascia. No dia seguinte, minha mãe começou a receber visitas. O pessoal das redondezas vinham conhecer a criança, trazendo presentes. Aproveitavam a ocasião para agradecer minha mãe por ter um bebezinho com benzimentos e remédio. Caseiro, curados seus filhos de lombriga, bucho, virado e mesmo quebrando. Traziam galinhas gordas, amarelas, brancas e rajadas. Não davam galinhas pretas, explicou dona Jandira para ir a si um dia, porque eram duras e só serviam mesmo para despacho. Todo dia, desde cedo, a mulherada aparecia, traziam sabonete, talco e metro de pano para a roupinha do neném. Eu nem ligava para elas, ficava sentada no degrau da escada, na porta da sala, indiferente. Mas eles tinham sempre alguma coisa para dizer. Perdeu o colo. Diziam uma, vou levar ele para mim, diziam outras. Que infino, pensava eu, logo me arrependi e fazia o sinal da cruz. Minha mãe, às vezes, acompanhava as visitas até a porta. Nessa ocasião, segurava minha mão e dizia, vamos lá no quarto ver o seu irmãozinho. A mãe não pode trazer ele aqui enquanto não passarem sete dias. Ele pode pegar o mal de sete dias, isso não tem cura. Vamos lá, filha, vamos? Eu não ia. Que ficasse lá, ocupando meu lugar, não ia. Só pude conhecê-lo no oitavo dia, quando passado o perigo da doença, minha mãe tirou-o do quarto. Não achei bonito, nem feio. Apenas senti um grande alívio quando me vi descompromissada de chamá-lo de menino Jesus. Era negro. Hum, tá vendo como a história já começa assim, mostrando pra gente toda uma atmosfera bem infantilizada. Então, se você não acompanhou a leitura, acompanhe, vamos começar a ler o nosso livro, porque nós precisamos dele para responder a ficha literária e também fazer a nossa avaliação mensal. Amores, fiquem de olho na Agenda Edu, aguardo vocês na próxima aula. Tchau e até a próxima!